Eu gosto que machuca, eu gosto que tu soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de short O barulhinho do amor só para quando tu goza Soca, 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 soca Eu vou socando, eu vou socando, eu vou socando em você Soca, 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 soca Eu vou socando, eu vou socando, eu vou socando em você Eu só canto, eu só canto, eu boto mesmo é pra fuder É, a lição se diz É dois pra lá, é dois pra cá, é Eu gosto que machuca, eu gosto que tu soca Dá tapa na minha bunda fazendo meu cu de short O barilhinho do amor só para quando tu goza Soca, 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 soca Eu vou só canto, eu vou só canto, eu vou só canto em você Vou só canto, eu vou só canto, eu boto mesmo é pra fuder Vou só canto, eu vou só canto, eu vou só canto em você Vou só canto, eu vou só canto, eu boto mesmo é pra fuder Soca, 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 soca Eu vou só canto, eu vou só canto, eu vou só canto em você Você alcança, você alcança Quanto mesmo é pra fuder Ai, que delícia, que delícia, bebê Oh, tiro Ah, Mr. Jiroba A putaria continua, tá? Ah, Mr. Jiroba De volta às aulas, tá? Leandro, divulgações, esforça grave Gou, CDs, Ramiro, divulgações Mas tu queria se envolver, não sabia que eu era cria Calma, preste atenção que aqui é nenhuma pegada novinha Venha curtir o baile, o fluxo tá topado O risco energético e bala-nos com cuidado Depois que estão louconas, começa o bate-bate Em cima do paredão, tem rabeta à vontade Agora meu pai, eu não quero ver com mais Bati, 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 bati Quero ver que mais, bati, 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 bati JS Paredão, aloca aí que cê desce, é nóis Mas tô querendo se envolver, não sabe que eu era cria Calma, preste atenção que aqui é nenhuma pegada novinha Leia, corteiro, baile, o fluxo tá topado O uísque é energético e lança pros convidados Depois que estão louconas, ai que delícia, começa o bate-bate, adoro Em cima do paredão, tem rabão, a vontade Agora preste atenção, eu quero ver que mais bate, bate, bate Quero ver que mais bate, bate, bate Quero ver que mais bate, 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 bate Ah, Mr. Jirota, de volta às aulas, tá? O zé que tem, o zé que vem, respeita o homem, tá? O cú, cú, cú tá mandado, tá onde você veio? Passa a visão, mas não vale gaguejar Tô te escutando, neguinho, já faz um tempo Não mexe com quem tá quieto pra depois tu não chorar A mentira tem pena, cú, cú, cú que eu vou te falar Passa o tempo que for, a verdade vai chegar Vazilou, vai ser cobrado, não adianta fugir Não vai ter desenrolado quando a máscara cair Sempre desconfiei, só me faltava certeza Logo você mané que eu sempre agi na pureza Se caiu na mancada, os amigos vão cobrar Filho chora, mãe, não adianta fugir Mas vacilou, vai ser cobrado Nós só fecha com o certo e elimina os errados Mas vacilou, sim, vai ser cobrado Nós só fecha com o certo e elimina os errados Nós não aceitamos covardia, falsidade nem mancada Mandando aqui na quebrada, vocês vão tomar Nós não aceitamos covardia, falsidade nem mancada Mandando aqui na quebrada, vocês vão tomar Não confunda intimidade com sorriso de bandido Mesmo que te deixa forte, é o mesmo que deixa fodido Não confunda intimidade com sorriso de bandido Mesmo que te deixa forte, é o mesmo que deixa fodido Mas vacilou, vai ser cobrado Nós só fecha com o certo e elimina os errados Mas vacilou, sim, vai ser cobrado Nós só fecha com o certo e elimina os errados Show! Mato seu risco, é moral Das lance, Deus O tempo tá mandado, tá onde você veio Passa a visão, mas não vale gaguejar Tô te escutando, neguinho, já faz um tempo Não mexe com quem tá quieto pra depois tu não chorar A mentira tem pena, curta, escuta o que eu vou te falar Passa o tempo que for, a verdade vai chegar Mas vacilou, vai ser cobrado, não adianta fugir Não vai ter desenrolado quando a máscara cair Sempre desconfiei, só me faltava certeza Logo você mané que eu sempre agi na pureza Se caiu na mancada, os amigos vai cobrar Filho chora, mãe não vê, é tarde pra lamentar Mas vacilou, vai ser cobrado Nós só fecha com o certo e elimina os errados Mas vacilou, vai ser cobrado Nós só fecha com o certo e elimina os errados Nós não aceita covardia, falsidade nem bancada Mandando aqui na quebrada, vocês vão tomar Nós não aceita covardia, falsidade nem bancada Mandando aqui na quebrada, vocês vão tomar Eu não confunda intimidade com sorriso de bandido Mesmo que te deixa forte, é o mesmo que deixa fodido Eu não confunda intimidade com sorriso de bandido Mesmo que te deixa forte, é o mesmo que deixa fodido Vá vacilou, vai ser cobrado, nós só fecha com o certo e elimina os errados Vá vacilou, vai ser cobrado, nós só fecha com o certo e elimina os errados Show Josinaldo, Cedês Guga, Cedês Rodrigo, Cedês Ah Mister Jiroba De volta às aulas, viu? A putaria continua Alisson, Cedês, Guilherme, Cedês É moral Não trago no bolado Fico super brisado A lombra do meu chá Me deixa excitado Trago a xereca pra casa Necessito me satisfazer Procorro pra aqui de cem no chão O narguilê, o cinzeiro tá aceso O beck tem um pedaço Se tu quer bola comigo É nenhuma lá no meu quarto Não precisa ter medo Nem fique preocupada Vai ser só soca, soca Você fumando e sentando no saco Vai ser só bota, bota Você fumando e sentando Fumando e sentando no saco Fumando e sentando no saco Que cara de sentando Fumando e sentando no saco Fumando e sentando no saco Fumando e sentando no saco Que cara de sentando Ai, que delícia Ai, que delícia Vê sua pepequinha Toda molhadinha Fumando e sentando Ae, que delícia Tão trago num bolgado Fico super brisado Alombra do meu chá Me deixa oriçado Trago a xereca pra casa Necessito me satisfazer Procorro pra aqui de cem no chão O narguilê, o cinzeiro tá aceso O beck tem um pedaço Se tu quer bola comigo N1 lá no meu quarto Não precisa ter medo E fique preocupada Vai ser só soca, soca Você fumando e sentando no saco Vai ser só bota, bota Você fumando e sentando Fumando e sentando no saco Fumando e sentando no saco Fumando e sentando no saco Que cara de sentando Fumando e sentando no saco Fumando e sentando no saco Fumando e sentando no saco Que cara de sentando Fumando e sentando no saco Mr. Jiroba, de volta às aulas, tá? Ah, Mr. Jiroba, de volta às aulas, tá? De volta à putaria Olha aí divulgações, vou te satisfazer, é? E você vai gemer, sim? Descendo até o chão, com o dedinho na boca Ai, que tesão Vou te satisfazer, é? E você vai gemer, sim? Descendo até o chão, com o dedinho na boca Ai, que tesão Fazer mais um, 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 Leite, moça, faz a leite, passa leite, vem lambendo com a boca É, desse jeito que é, viu mamãe, eu não me esqueci de você Só estava apenas jantando, lesia e divulgações Ai, vou te satisfazer, é, e você vai remer, sim Descendo até o chão, com o dedinho na boca, ai que tesão Passa leite, passa leite, passa leite, passa leite, moça, passa leite, passa leite Vem chupando com a boca, passa leite, passa leite Passa leite, moça, passa leite, passa leite, vem lambendo com a boca Passa leite, passa leite, passa leite, moça, passa leite, passa leite Vem chupando com a boca, passa leite, passa leite Passa leite, moça, passa leite, passa leite, vem lambendo com a chuca Rodrigo Divulgações, meus parceiros, é moral História Mr. Jiroba, História Mr. Jiroba